Música O renomado jornalista André Trigueiro foi homenageado durante solenidade na Alerj. Especializado nas questões ambientais e sustentáveis, André Trigueiro possui uma sólida trajetória profissional, já tendo atuado em diversos veículos de comunicação, como a Rádio CBN e a Rede Globo. Além de jornalista, Trigueiro possui formação acadêmica em Direito e Gestão Ambiental. É professor de Geopolítica Ambiental na UFRJ e criador do curso de Jornalismo Ambiental na PUC-Rio, onde também dá aulas. Além disso, é palestrante e autor de livros, como Mundo Sustentável, Espiritismo e Ecologia e Viver é a Melhor Opção. Eu não saberia datar na linha do tempo um momento em que eu me percebi com muitas afinidades, um encantamento pelas questões do meio ambiente. Eu, quando era pequeno, queria ser veterinário. Eu tinha um encantamento no Rio de Janeiro com a proximidade de animais silvestres, que é um lugar privilegiado do mundo, o Rio de Janeiro, nesse sentido. Mas no jornalismo, a cobertura da Rio 92, a maior conferência da história até então, aqui no Rio de Janeiro, que catapultou para o mundo a expressão desenvolvimento sustentável. O primeiro acordo do clima foi celebrado no Rio de Janeiro, pouca gente sabe disso, na conferência da ONU. Ali a coisa pegou, porque eu percebi que eu precisava me informar mais, que eu não tinha noção do senso de urgência para a gente buscar uma saída para aquilo que a gente está testemunhando hoje. Ainda falando sobre a extensa carreira do jornalista André Trigueiro, também é editor-chefe do programa semanal Cidades e Soluções, exibido na Globo News desde 2006, e comentarista do programa Estúdio I. Por 15 anos, trabalhou na CBN como primeiro comentarista sobre sustentabilidade na emissora. E em 2012, em seu retorno à TV Globo, foi convidado para ser o primeiro colunista a falar exclusivamente do tema no Jornal da Globo. Hoje, na emissora, André Trigueiro é uma espécie de coringa, apresentando telejornais ou produzindo programas e matérias especiais, sempre levantando a bandeira da sustentabilidade. Durante o seu discurso, após o recebimento da medalha, André Trigueiro fez uma provocação ao Parlamento Fluminense. Para o jornalista, o Estado do Rio precisa ser mais enérgico com os assuntos ligados ao meio ambiente. Seja na proposição de leis ou na articulação com outros entes públicos, o Rio de Janeiro precisa levar as questões da sustentabilidade e do aquecimento global muito mais a sério. Estar aqui, nesse momento, tem uma singularidade porque é um ano eleitoral, nós estamos a menos de duas semanas das eleições e o analfabetismo ambiental no meio político é uma desgraça. Então, a gente precisa manter, eu diria, de baixo para cima, uma postura vigilante que cobre de quem tem poder em diferentes níveis, executivo, legislativo, judiciário, a obrigação, cara, não é opção, não é uma alternativa e não é um capricho, a obrigação de priorizar o que precisa ser priorizado. Nós estamos experimentando, e nesse momento eu estou recebendo essa homenagem, o ápice da crise climática neste planeta. O ápice, a gente está testemunhando a história. Familiares e amigos compareceram ao evento. Entre eles, há também jornalista Sônia Bride e o biólogo Mário Moscatelli, que fez questão de exaltar a homenagem a um personagem que possui uma das vozes mais ativas em prol de uma sociedade mais sustentável. A gente perdeu tempo demais e a atuação do Trigueiro e de outros colegas do meio de comunicação é essencial para esclarecer para a sociedade que esse tempo acabou. Então, ou a gente toma vergonha na cara, em português claro, ou a gente assume as consequências que já estão por toda parte. Tivemos em 2011 a região serrana, mais recentemente o Rio Grande do Sul, agora essa situação do Brasil inteiro pegando fogo e o Trigueiro agindo de forma nacional e até global em cima desse assunto. A comenda não poderia ter sido entregue e idealizada por outro parlamentar que não fosse o deputado Carlos Mink. Ex-ministro do Meio Ambiente no governo Lula, Mink é o deputado com mais mandatos na Assembleia e sempre teve a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente como suas principais bandeiras. O parlamentar falou sobre o prazer e sobre a importância de reverenciar um ativista tão dedicado à causa como o jornalista André Trigueiro. O André Trigueiro eu considero o melhor repórter ambiental do Brasil há muitos anos. Ele, entre outras qualidades, além da coragem, da investigação, ele tem um lado propositivo, que muitos ecologistas são especializados em dizer que está tudo ruim, está tudo poluindo, que ele programa Cidades e Soluções, ele apresenta soluções alternativas para a agricultura sem agrotóxico, a cidade que capta a água da chuva e por aí vai. Das minhas muitas leis, pelo menos cinco, foram inspiradas nos Cidades e Soluções. Então eu já disse para ele que ele é co-autor. Co-autor. E o André, além disso, é professor, formou gerações de jornais. Eu mesmo tenho atualmente dois estagiários que foram alunos, alunos do André Trigueiro na PUC. Então é uma pessoa muito completa, muito especial, ele gosta de ir para o terreno, conversar, meter o pé no chão, ver o lixão, conversar com as pessoas intoxicadas e ver em outros lugares do mundo aonde se pode produzir sem contaminar o trabalhador, sem contaminar o meio ambiente, vendo os vários ecossistemas ameaçados e se vê que ele ama isso tudo. Ele não faz uma coisa só técnica, ele faz com amor, como aliás na TV Alerte vocês fazem também, a gente só tem a agradecer a vocês. Legenda Adriana Zanotto